Tentei te ligar Tentei sem querer acreditar Com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama Que eu comprei Sem querer acreditar Como ela me enganou Eu só quis ligar pra ela Ela atendeu hoje E disse alô Terminou Vácilou Sai da minha vida Alô Terminou Vácilou Bye bye Sai da minha vida Tentei te ligar Você não atendeu Me chamem no direct Você não respondeu Queria te encontrar Tomaram um açaí Você tava me traindo E eu aqui pensando em ti Segredo acreditar Com a cena que eu olhei Ela com outro cara Na cama que eu comprei Sem querer acreditar Como ela me enganou Eu só vim ligar pra ela Ela atendeu hoje E disse alô Terminou Vácilou Sai da minha vida Alô Terminou Vácilou Sai da minha vida Alô Terminou Facilou Facilou Sai da minha vida Alô Terminou Facilou Bye bye Sai da minha vida Alô E aí